Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Só que vocês sejam bem, né? Hoje é quinta-feira, e o que a gente vai fazer? A gente vai limpar o banheiro e a gente vai gravar tudo pra vocês! Exatamente, a gente vai fazer uma faxina em casa. Vou lavar, a gente vai começar pelo banheiro, porque o banheiro sempre é mais chatinho de fazer, né? Eu não gosto de lavar o banheiro, na verdade. Aí a Lulu, ela vai me ajudar, ela acabou de acordar, por isso que ela tá com ela tudo assim, né, filha? Eu levantei da cama, ela tava dormindo ainda. Mas eu vou lavar o banheiro já. Aí quando eu levantei, eu pensei que o meu banheiro tava vazio. Os carnaval peguei e eu vi que tava cheio de leite. Na verdade, eu vi. Eu deixei a magra cheia de leite pra ela acordar e já pegar e mamar. Eu peguei. Sim. E mamei tudo. Exatamente. É porque você misturou bem lá no fundinho, eu mamei tudo até o fundo. Que delícia! Tava gostosa? Uhum. É? Uhum. Você gosta de mamar? Uhum. Gosta? Mas eu já lavei o vaso, porque enquanto eu fui pra deixar de molho, a Luna queria usar o banheiro, né? Então eu já tive que lavar, agora falta o resto do banheiro. Coloquei aquele, acho que é Alpes, aquele que eu comprei por 49 centavos. Eu falei xixi, tchocô, quer dizer. Sim, é. Aí eu usei aquele sabonete, sabonete? Aquele sabão em pó, o Alpes, que é lá que eu paguei 49 centavos. É, pra lavar a roupa, mas minha mãe usou pra lavar o vaso. É, vou lavar o banheiro todo com ele. Mas é isso, né gente? Se você quer ruir de praquedas... Vai acabar, mãe. Seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever. E no canal. Isso. E deixar o like. E comentar o que você tá achando do vídeo, né? É, e se inscreve aqui no canal. Que é muito importante, porque a gente vai ter 100 mil e pegar a nossa plaquinha. É. Né? É. Vamos lá? E a minha placa também. Sim. Vamos lá? Uhum. Bora. Bora, gente. Gente, olha só as pessoas que é água limpa, esse que é água com sabão. A situação que tá. O vaso já tá limpo, graças a Deus. Vai tá sujo, né? Aqui eu só vou tirar, porque aqui eu guardo minhas coisas. Erogênico. É. Sabão. Esse daqui. Um pó. Esse daqui, um pó. Ô, meu Deus, eu tô trocando. Oi. Ó, esse daqui. Esse aí mesmo. É, o que você vai usar de noite. Esse aí mesmo. Esse daqui você vai usar de dia. E você vai usar de noite, ok? Tá. Eu vou ter que usar isso, senão eu não consigo enxergar. E lavar aqui e lavar ali. Vamos lá? Lava tudo. Certinho? E eu vou... O que você tá fazendo? Eu? É. Vou lançar tudo aqui da minha mente pra ela ficar de noite. Esse aí é o velho? Uhum. É? Você tá lavando óculos? Eu só lavo o velho, esse daí eu morro. Como é que você lava óculos? Mostra pra eles. Eu vou lavar a água. Você lava só com água? Só com água. Ah. A primeira eu lavo só com água. E depois? E depois eu lavo a outra parte. Ah. Depois eu pego aqui de novo. Você vai passar sabão? Uhum. É assim que você lava óculos? Uhum. Hoje eu vou pegar o óculos novo dela. Uhum. Né? Hoje eu não. Tá ansiosa? Não. Você não tá ansiosa? Não acredita. Você lava assim? Então tá. Eu passo os dedos aqui pra espregar o sabão todo. Ó, vocês veem. Por isso que eu vou lavar a minha mente dela. Vou pra enchar lá. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui. Não. Ó, daí fica limpinha a tela, gente. Ó. Tá limpinho, viu? Deixa eu tirar isso daqui. Porque senão não molha as coisas que tá tendo. Agora é só enxugar com papel. É assim que vai. E dá o sabão da Ana Júlia. Tá aqui. É. É o sabão da Ana Júlia. É o condicionador. Isso. Vamos lá, lavar a punha então? Vamos! Deixa eu só enxugar isso daqui, gente. Tá. Vamos. Ó, vem mesmo. Ó, vem. Vê como que tá. Ó, gente. Bem limpinho, né? Ó, vem pita. Tá vendo isso? Pode ser gelado? Porque terminei, né? Joga água pra mamãe, então. Você vai, tá? Isso. A gente pega um pouquinho, senão cai o auxílio. Deixa eu testar. Vai ver se não vem com a água, tá? Limpinho. Tá limpinho demais. Tá enxergando as bolinhas aqui? Não tô. Deixa eu enxergando certinho. Termina de pegar a brigada, viu? Tem nada. Agora você pode guardar ele, né? Vai dar. Termina de pegar as coisas que eu não acho. Termino. Mãe, olha que... Olha, gente, como é só forte. Quanto coisa que eu tô segurando. Você é muito forte. Olha só. Eu vou colocar tudo aqui porque eu não aguento mais. Tá pesado? Não. Ah, você é forte, né? É, porque minha mão tá toda lisa já. Ah, caiu. Não faz mal, né? Tem que pegar sua... Eu pego esse daqui porque ele tá limpo e vai limpar mais ainda. Tem que pegar sua bonequinha. Que bonequinha? Tela pra eu colocar aqui em cima. Tela. Depois ela toma banho com você. Ela toma banho com você todo dia? Todo dia. Desta pela 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 C. . Lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses aqui, os brinquedos de ala tá certo, tá tudo certo, só falta limpar. Aqui que tá, né, que arrumar aqui, tá uma bagunça. E é isso, só isso também, mas o chão tá, tá ok. O chão tá sujo, né, mas aqui, e o resto tá ok, tá tudo arrumadinho. Gente, e virou isso aqui, virou aqui, olha isso. Ó, e paguei 70 reais isso aqui, gente. E não acontece num negócio desse, e pior que fica coisado, não tem como nem usar depois, ó. E eu tava doida nesse aqui, né, mas é enjoativo, gente. Mas é uma delícia. É enjoativo, só que é bom. Mãe? Oi. Pode passar um negócio? Que negócio? Pode, pouquinho só. Tem agora esse short da Lana. Ó o que o Benício fez. Esse aí é veja. Não tem muito o que falar, tá bom já, tá bom. Vou limpar e eu vou sair em cada parte. Tenta limpar esse negócio que o Benício fez aí. Esse? Não, embaixo, o rabisco aí, esse rabiscado. O Benício? É, tenta tirar. Gente, é ela que gosta de me ajudar, tá? Não sou eu que tô obrigando ela a fazer as coisas, não. Né, Lu, que você gosta de me ajudar? Uhum. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. saiu tudo saiu gente tirou o rabisco parabéns filha você arrasou precisava passar tanto acendir com o negócio de beijo saiu ela tá com sinusite atacada por que? por isso que ela não tá indo na escola gente, esse negócio não quer sair eu queria sair minha mãe mas nem a Paula não tá querendo sair não eu queria limpar a casa pra sair a mãe vai se manchou é o beijo que existe tá gente não foi eu não esse aqui não foi o beijo não esse aqui foi aquele negócio lá não tá querendo sair não foi o beijo? não, esse aqui não quer sair mãe, deixa eu ver tem que passar aquele negócio pega lá pra mãe o beijo pra ver se sai não quer sair gente manchou consegui tirar com aquele produto ali consegui tirar não saía de jeito nenhum mas ficou assim ó tudo organizadinho tem duas caixas aqui ó tudo organizado tudo certinho perfume aqui porque sem perfume a gente tá pegando mais rápido no dia a dia né então ficou certinho e agora vamos aqui né aqui tem um sapato que eu não uso mais que eu vou dar promoção humana e lá tem roupa que eu não uso que eu vou dar promoção humana aqui eu vou deixar uns uns tapetes também que eu vou colocar na promoção humana e é isso vamos lá tchau 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 Tchau. Tchau limpinho, ó. Ficou assim, aquelas coisas lá é pra doar. Aí aqui ficou dobradinho os tapetes, ó. E aqui é as coisas da Cléo. Enfim, tá limpinho. Agora, tcharam! É a parte que eu tenho medo. Mentira. Fica até que é de boa. Vamos lá. Gente, olha o que aconteceu com o meu ventilador. Ele tá com o plástico seco, sabe? E só tá quebrando. Vou ver se eu tenho que comprar outro. Porque esse aqui tá só o grito. Júte ação. Eu vou ver se eu arrumo aqui. Essa almofada aqui, eu sou apaixonada nela. E vou ver se eu arrumo aqui. Esse aqui é um pano que eu achei. E vou usar pra pano de chão. Que tava lá no meio. Vamos lá arrumar aqui? Bora. Eu vou ver se eu arrumo aqui. Eu vou ver se eu arrumo aqui. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Gente, olha como o tapete esconde sujeira. Eu limpei isso aqui ontem, vai isso aqui ontem. E olha o tapete que eu tô limpando, pra vocês terem noção. Vamos limpar que aqui eu já terminei. Já tá tudo ok. Só vou terminar, depois eu vou colocar o tapete no chão e ir pra cozinha. Ai, que medo. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas tá tudo ok. Vamos lavar essa louça. Sorte que tem um pouquinho, só tem uma panela e um prato. Vamos lá, lavar. Sorte que tem um pouquinho. Graças a Deus. Aqui eu já tirei a comida pra gente fazer, que é só esquentar. E agora falta o chão. Vou lavar ele. Bora. Lavar esse chão pra ficar tudo ok. We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted. But feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history, find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. Because one day we'll be looking back at this. We were in a big mess together. But we found a way to choose... Graças ao meu bom Deus, eu terminei. Ó, como é que ficou limpo o chão. Vou virar também pra vocês verem. O meu ficou limpinho. É, tá secando ainda. Eu deixo secar mais naturalzinho. Não passo muito pano. Passei só um pouquinho. Mas se deixo secar natural. Deixa eu mostrar. Olha. Graças a Deus tá limpinho. Pode. Ela tava comendo bolacha. Fez o favor de lavar isso aqui. E ela falou que tem... Tá cheio. Ela falou que tem papel aqui dentro. Então eu vou ser obrigada a abrir. E eu ia abrir só no aniversário dela. Mas vamos abrir, né? Pronto. Tô me cortando, gente. Tô me cortando. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Você vai achar que vai tá pesado pra mim, né? Tá molhado. Tô rica, gente. Tô molhado. Gente, tô rica! Tô rica, mãe. Tamo rica, Lona. Tamo. Olha o que eu coloquei no croco. Tá feliz? Uhum. Agora a gente tem que contar. Tá. Mas vamos contar com a cara. Deixa eu olhar quantas moedas. A gente separou tudo em montinha. Olha isso. Essa daqui vai ficar nesse montinho. É de um real. Essa daqui. Essa é de 50. Todas essas. Essa é de 5. E essa é de 25. Essa daqui é de 10. Sim. Agora a gente vai fazer o quê? Vai comprar. Contar. Tem que contar pra ver quanto que tem. Tá. Né? Ó, agora a gente vai contar, tá, gente? Vem daqui, mãe. Eu vou encostar pra eles, tá? 4, 5, 6, 7, viu? Uhum. Viu? Não sei o que contar. 7, 8, 9, 10. Olha que eu sou mais uma. Eu não posso falar, tá? 10. Isso aí. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. No final, deu 96 reais do dinheiro dela. Compramos uma piscina. Logo, logo chega. Mas uma piscina ficou em quase 200 reais. Eu inteirei, né? Mas ela queria muito. E como tinha molhado, teve que abrir mais cedo. Eu abri só no aniversário dela. Mas se você gostou, deixa o like aí. Se inscreva aqui embaixo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Boa faxina aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.